Eu quero fazer um apelo, eu quero dar um grito de que chegou a hora da gente conquistar de novo o governo de São Paulo para o povo de São Paulo, para a população da periferia, para as trabalhadoras, os trabalhadores, o povo que constrói a cidade, que é dela que é a cidade. São Paulo vai estar nas mãos do povo para fazer aquilo que o povo quer, para fazer aquilo que o povo tem direito para a gente garantir democracia. Só há um jeito de ter democracia em São Paulo e ter democracia no Brasil. É colocar São Paulo nas mãos do povo, elegendo quem? Vamos eleger quem?